Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no meu orquidário, queria mostrar pra vocês como eu faço a rega, como eu tô fazendo a rega aqui no meu orquidário. Pessoal, eu faço a rega com a mangueira mesmo, tá? Mangueira normal de lavar calçada. Agora nesse período, agora de outono, quase inverno, eu tô regando elas dia sim, dia não. Mas eu já, antes quando tava bem calor, aqui faz muito calor onde eu moro, eu regava elas todos os dias, eu regava. Porque aqui ó, todos os meus vasos, vocês olhem pra vocês verem, são bolachas, tanto de cerâmica, tem bolacha de madeira, os vasos a na maioria são todos de cerâmica. Então é, são vasos que ajudam a beber a água da planta, né? Como dizem. Então ele seca bem rápido. Então a rega aqui, eu faço ela diariamente. Só agora nesse periodinho, agora que tá mais fresquinho, né? Tá começando a refrescar. Eu tô fazendo dia sim, dia não. Pra não correr o risco de fungos, né, pessoal? Olhem pra vocês verem, ó, o cachepô de madeira dessa aqui, bem é vazado mesmo, não tem quase nem nada ali de substrato. Esse toco de dendobrim que eu fiz, eu ganhei muitas mudas e eu coloquei todas elas, eu não tinha espaço, eu coloquei todas elas num tronco bem grande e pendurei elas aqui no meu orquidário. Faz pouco tempo que elas estão aqui, eu ganhei de um amigo que não desistiu do cultivo e me deu as plantas dele. Aqui, pessoal, ó, mais vaso de barro. Eu gosto muito do aqui no meu cultivo, no vaso de barro. E assim, eu coloco o adubinho ali, ó, o sachê. Outros vasos estão com o adubo direto no substrato. Como é o caso desse cataceto, que eu já venho mostrando faz tempo. Tô usando o rimisso. Ele acabou uma floração. A haste secou. Ele já veio com duas hastes novas, pessoal. Tô muito feliz com esse cataceto. Tenho aqui também os coquedamas. Eu tô tentando recuperar aquela mudinha aqui. Aqui também, ó, observem a raiz, pessoal. Ela tá abraçando aqui, ó, essa madeira do orquidário. É assim, pessoal, eu rego abundantemente mesmo. Rego folha pra tirar a poeira da planta. Rego o vaso. Pra vocês verem, ó, ó, meus vasos estão, eles são bem drenados mesmo. Bem vazados, bem furados, porque eu tenho muito medo de fungos, gente. Porque ele dá muito trabalho, né, depois pra gente cuidar. Eu não gosto de passar veneno nas minhas plantas. Então, eu faço possível pra evitar esse tipo de problema. Pessoal, só um minutinho que eu quero mostrar pra vocês aqui na frente. As bandas. As bandas, pessoal, mesmo agora no outono, eu rego elas todos os dias. Dou um banho na planta, ó, vejam. Toda raiz, todo vegetal, rega abundante. Aqui na minha riconchile, gente, observem o tamanho dessa raiz. Olhem isso. Olhem isso. O tamanho da raiz dessa riconchile. Ela tá muito bem. Olhem só o tamanho da raiz. Aqui, ó, é a trouxinha do adubo rimixo. As raízes, olhem, ela vai abraçando todo o cachepô de madeira. Elas adoraram. Então, é isso, pessoal. O vídeo era esse hoje, bem rapidinho, só pra mostrar como eu faço a rega aqui em casa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, curtem o vídeo e se inscrevam no canal, tá? Eu tô tentando fazer um vídeo dia sim, dia não, pra abastecer sempre o canal. E vocês estarem sempre por dentro do que tá acontecendo aqui no meu equidade. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.